Flure 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 Existe um rio Onde tudo é bom Uma nascente Bem maior que a dor Um oceano Sem medo nenhum Maré que sobe Existe um rio Se movendo em mim Vem transbordando O amor de Deus Com toda força Vindo sobre Nos maré que sobe Oh 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 Podemos sentir A terra sobe Oh 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 Podemos sentir A terra sobe Nós temos vida No rio 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 Oh 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 Podemos sentir Podemos sentir A terra se abrir Oh 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 Eu posso sentir aqui Nós temos vida no rio 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 Cadeias vão quebrar E os preços libertar De um rio fluir, de um rio fluir De um rio fluir de nós Vamos nos alegrar Não sou a falta só De um rio fluir, de um rio fluir De um rio fluir de nós Nós temos vida no rio Não temos vida no rio Não temos vida no rio Nós temos vida no rio Nós temos vida no rio Esse rio é o Espírito Santo Nós temos vida no rio Nós temos vida no rio No rio de Deus Deixa fluir, deixa fluir Deixa fluir No rio de Deus No rio de Deus Vamos profetizar, vamos declarar Caldeios vão quebrar E os presos libertar Deu um rio fluir Deu um rio fluir Deu um rio fluir de nós Vamos dançar e ganhar Nós duas vamos dançar Deu um rio fluir Quem aqui é cheio do rio de Deus Cheio de Espírito Santo, declama Nós temos vida no rio Nós temos vida no rio Nós temos vida no rio Não temos vida no rio Nós temos vida no rio No rio No rio Meu espírito